Então galera palmeirense, mais um final de semana aí sem o nosso grandioso Palmeiras sem futebol brasileiro, pelo menos na Série A a gente sente muita falta do nosso grandioso Palmeiras mas quinta-feira tem verdão e é jogo muito importante pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América e se o Palmeiras ganhar, se Deus quiser, vai ganhar aí contra o San Lorenzo o Palmeiras assume a liderança geral que vai ter a vantagem aí de sempre decidir dentro da nossa casa na fase de mata-matas, meus amigos palmeirense então a bola rola aí às 19h Palmeiras e San Lorenzo pela Libertadores da América vamos torcer e apoiar e no próximo final de semana volta ao normal o campeonato brasileiro, graças a Deus e a bola vai começar a rolar, meus amigos palmeirense então galera palmeirense, vamos para alguma notícia muito importante que está rolando no mercado da bola e o jornalista aí Jorge Nicola soltou a notícia bombástica segundo o Jorge Nicola, o Zenit da Rússia está interessado na contratação do Rony meus amigos palmeirense, eu ouvi um amém rapaz, eu queria muito que essa notícia fosse verdade porque o Zenit da Rússia é um clube que paga muito bem pagou muito no jogador Arthur aonde o Palmeiras vendeu pelo dobro que ele cobrou então vem Zenit, compra aí o Cristiano Ronaldo do cracraço de bola aonde ele vai fazer muitos gols a sua arma é gols de bicicleta aonde ele sabe fazer muito bem então contrata logo o Rony e traz aí um caminhão de dinheiro meus amigos palmeirense é lógico que eu estou aqui brincando com o Rony eu queria, é só minha opinião respeito demais a opinião de todos vocês que não quer que o Rony saia do Palmeiras mas se for para o Zenit ele chegando com uma boa proposta eu não vejo problema nenhum meus amigos palmeirense galera palmeirense para aguardar antes de despedida de Hendrik Hendrik irá presentear funcionários do Palmeiras com camisa especial são mais de 300 camisas aí que o Rony vai presentear para cada funcionário do Verdão meus amigos palmeirense e vai ter um escudo aqui com a foto do Hendrik com o nome dele e o autógrafo do Rony aí ele vai presentear aí todos os funcionários do Palmeiras uma grande atitude aí do garoto Hendrik que a gente vai sentir muita falta desse garoto meus amigos palmeirense e vai ser uma festa aí tomara que ele possa fazer gols se despedindo aí do Palmeiras fazendo gols porque esse gol aí contra o São Lourenço vai ficar aí marcado aí por muito tempo meus amigos palmeirense então a gente torce muito aí para o Hendrik na quinta-feira para o nosso grandioso Palmeiras e que ele tenha aí todo o sucesso do mundo lá no Real Madrid e que ele possa se tornar um grande fenômeno no futebol mundial meus amigos palmeirense sempre vai ter o carinho do torcedor palmeirense e que ele possa carregar aí o Palmeiras para onde ele vá como o Gabriel Jesus faz né então a gente espera aí que o Hendrik aí possa ter um carinho sempre com o nosso grandioso Palmeiras sempre falando do Palmeiras não é obrigado toda entrevista falar do Palmeiras mas de vez em quando demonstrar o seu carinho como o Gabriel Jesus faz eu acho que ele tem que fazer meus amigos palmeirense galera palmeirense ontem o Felipe Anderson novo reforço do Palmeiras foi aclamado em sua despedida meus amigos palmeirense ele chorou ele fez discurso lá a torcida lá aplaudindo o jogador teve microfone para ele fazer um discurso cara é ídolo lá na Itália na Lásio meus amigos palmeirense então o jogador aí está se despedindo vai entrar de férias e ele vai começar aí no dia primeiro de julho meus amigos palmeirense é uma pena né vai ter aí esse mês todinho agora o mês de junho o final desse mês o mês de junho aí para depois assumir aí a camisa do Palmeiras meus amigos palmeirense bem que poderia já ser no mês que vem que é um grande jogador muito experiente muito bom de bola e vai agregar muita coisa nesse meio de campo ao ataque ele joga em várias posições é um jogador versátil eu não vejo a hora desse Felipe Anderson está já jogando no nosso grandioso Palmeiras galera palmeirense mais uma notícia bombástica Palmeiras mira a contratação de novo jogador se liga na notícia contratado para ser a grande novidade do Palmeiras o meio campista Felipe Anderson deverá chegar ao clube apenas no final de julho enquanto isso a diretoria do Palmeiras segue de olho no mercado da bola em busca de oportunidades segundo aí o portal bola VIP o Palmeiras estaria de olho no atacante uruguaio Federico Vinhas de 25 anos de idade que atua aí no Leão do México ademais o jornalista Jorge Nicola informou que o jogador deverá deixar o México em breve porém o Palmeiras deve ter concorrência pelo jogador um jornalista lá do Uruguai afirma que Federico Vinhas centroavante de 25 anos de idade que pertence ao Leão interessa ao Palmeiras e ao River Plate da Argentina e duas equipes europeias uma espanhola e outra italiana disse aí o Nicola em seu canal no Youtube fase muito legal atual temporada de 35 jogos ele marcou aí 16 gols e 4 assistências ele inclusive vem sendo convocado aí frequentemente para a seleção do Uruguai com um enorme potencial futuro completou aí o Jorge Nicola o que pesa contra é a vontade do jogador e de seu representante em se mudar para o futebol europeu completou aí o Nicola em seu vídeo realizado no seu canal por fim vale destacar que o Palmeiras sempre está de olho em oportunidades já que o clube terá aí Copa do Brasil Libertadores e Brasileirão meus amigos palmeirense o maior campeão do Brasil volta a campo na próxima quinta-feira no Allianz Parque às 19 horas horário de Brasília com 13 pontos são 4 vitórias e 1 empate além disso o time de Abel Ferreira pode ter mais uma vez a melhor campanha em geral em geral e por conta disso decidir a fase eliminatória em seu estádio meus amigos palmeirense então esse jogador aí Federico Vinha centroavante de 25 anos de idade uruguaio que está de saída do León do México você conhece esse jogador você já ouviu aí falar desse jogador já viu algum jogo desse jogador já procurou informações sobre esse jogador de 25 anos de idade é uma boa meus amigos palmeirense é um grande jogador aí para o Palmeiras contratar coloca aí a sua opinião nos comentários meus amigos palmeirense então agora vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal